Não, eu coloquei você no mudo, peraí que eu vou te dar a utilização assim que eu te achar aqui nessa lista. Tá, eu posso ir me apresentando e falando um pouquinho até você conseguir aí me autorizar para compartilhar a tela, tá? Olá, boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz, queria dividir aqui com vocês a minha alegria, né, de estar aqui nessa noite com vocês falando sobre o processo legislativo. Eu sou assessora legislativa, como o Pedro falou, e agradeço as palavras. Eu acho que esse mandato e essa equipe dão muito certo por conta da nossa admiração recíproca e a minha admiração por você também é bastante grande, mas eu agradeço muito as palavras. E hoje a gente vai falar, gente, sobre processo legislativo, né? Eu já estou na Assembleia há alguns anos, então é gostoso poder compartilhar essa experiência com vocês. E eu acredito muito, né? Não sou uma pessoa de lives, não sou uma pessoa da academia, mas o que me conecta a tudo isso é que eu sou uma pessoa... Está vazando algum áudio de algum lugar? Se alguém se puder silenciar, fica melhor. Mas o que me conecta a tudo isso é ser uma pessoa que gosta dos encontros. Eu acho que a política se faz nos encontros. E eu desejo que vocês aproveitem esse nosso encontro de hoje, tá bom? Agora já deu certo, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. A única coisa que eu acho muito ruim de compartilhar a tela é que eu não consigo vê-los todos, assim. Mas vamos dar início, então. Hoje a gente vai falar sobre processo legislativo e é muito bom trabalhar em um mandato que tem como pauta, né? Uma das pautas centrais é a participação, tá? E que a participação é uma realidade, né? E ela é concretizada... E ela, ela... A participação, ela é colocada em iniciativas concretas, né? Então, é... Então, é muito bom ver tudo isso se realizando dentro do mandato, né? E quando o Pedro, ele me convidou a falar desse tema pra vocês, eu fiquei pensando muito no enfoque que a gente ia dar... Que eu ia dar pra esse tema, pra apresentar pra vocês. E levando em conta essa questão da participação, de como nós todos podemos incidir no processo legislativo, né? Enquanto cidadãos, enquanto estudantes, enquanto mandatários, eu trouxe o processo legislativo um pouquinho aqui pra vocês, desse ponto de vista, do ponto de vista da incidência, da participação. E como, através desse processo, a gente consegue uma significação maior, uma potência maior pro processo legislativo, tá? Então, é essa a expectativa que eu trago hoje pra vocês. É conhecer o processo pra se sentir pertencente a ele e pra ser um instrumento de participação. E aí, antes de falar propriamente em processo legislativo, eu trouxe algumas premissas pra vocês. Você ficou no mudo, Laura. Nossa, tá no mudo aí. É. Melhorou? Estão me ouvindo agora? Vocês me ouvem? Sim. 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 Então, eu queria centralizá-los. O que a gente tá falando, né? O que é o processo legislativo, né? E aqui eu trago pra vocês que a nossa Constituição Federal, ela traz no artigo 2º, que são poderes da União, independentes e harmônicos, o poder legislativo, executivo e o judiciário, né? E ela traz essa divisão, a divisão de atribuições dos diferentes órgãos, não que haja uma, não que haja uma, o poder é um indivisível, e essa divisão é uma divisão de atribuições. E qual a função disso, né? A carta constitucional, a carta constitucional, ela quer evitar a concentração de poder na mão de um único órgão e, dessa forma, possibilitar que haja um sistema de freios e contrapesos, para que um órgão possa exercer um controle sobre o outro, né? E dentro desse contexto, né? E aqui a gente fala em poder legislativo, executivo e judiciário, e hoje é a aula sobre legislativo e sobre processo legislativo, mas no cronograma de aulas do LIDERA, a gente vai ter, de uma forma bastante específica, a oportunidade de falar sobre cada um deles, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o executivo, numa próxima aula, eu acredito, então é para dar esse quadro geral de todo o processo, tá? Qual o papel, então, de um deputado, né? E aqui eu trago para vocês que o deputado, ele tem algumas funções, e algumas funções são típicas, né? E outras não são, são atípicas, né? Dentro da função típica está a função de legislar, né? E aí que entra o processo legislativo, né? Ele, o deputado, legisla e, para isso, ele segue um caminho específico para isso, né? Também, como função do deputado, tem a função de fiscalizar os atos do poder executivo, E aí, aqui, a gente tem um desdobramento de questões que podem ser colocadas dentro dessa função, né? O deputado, ele tem a prerrogativa de fazer a convocação de secretários de Estado, ele tem a prerrogativa de sustar decretos do executivo, né? Propor projetos para sustar decretos do poder executivo. Ele também tem uma atuação dentro do ciclo orçamentário, como a gente teve a oportunidade de ver muito bem com a Larissa, na semana passada, há duas semanas, né? Então, essa incidência no ciclo orçamentário é uma incidência bastante incisiva, né? Ele pode apresentar emendas à lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, ao plano plurianual, ele pode fazer o acompanhamento da execução das políticas públicas, e o deputado é quem cuida do julgamento das contas do governador também, tá? Tá dentro dessa função típica aí, parlamentar, tá? Uma função atípica aqui, que eu coloco, né? O deputado teria, então, uma função, alguma função ligada ao julgamento? E tem. Eu não sei se vocês lembram, recentemente, né? A Assembleia Legislativa, ela suspendeu temporariamente o exercício do mandato de um deputado, por quebra de decoro parlamentar, né? Isso foi público, né? O deputado Fernando Cury foi afastado por seis meses, por conta de um ato de assédio contra uma deputada, né? Então, ele tem, sim, essa função de julgar. E também ele exerce atos de gestão, né? O deputado, ele pode propor projetos, e é dele a competência de propor projetos para regulamentar o funcionamento da Assembleia, né? Então, também ele tem essa prerrogativa de administração, tá bom? Bom, diante dessas premissas, a gente já pode entrar no processo legislativo propriamente dito. E aqui eu trago uma definição para vocês, e com base nessa definição, a gente vai detalhar melhor o que é o processo legislativo, tá? Então, primeira coisa, o processo legislativo é um conjunto ordenado de atos. O que seria isso, né? Esse conjunto ordenado, ele tem uma coordenação, né? Ele tem um início, um meio e um fim. E é preciso observar esse ciclo, esse caminho pelo qual um projeto apresentado vai ser convertido ao final, né? E a expectativa em lei, tá? Então, nesse conjunto ordenado, tem uma série de atos. Tem o protocolo, a publicação, e essa fase, alguns autores falam que é a fase de apresentação. Tem a fase de instrução, que é a análise das comissões. E tem a fase de deliberação, que é a discussão e votação. E, por fim, a fase de positivação, que é a publicação da lei, tá? O processo legislativo, ele é realizado na atividade típica do poder legislativo, como eu pude adiantar para vocês no slide anterior, né? Então, é uma atividade dentro da atividade típica. E aqui eu coloquei uma observação, que embora o processo legislativo seja uma atividade típica do legislador, o poder de iniciativa, ou seja, o poder de propor as leis, não é só do legislativo, né? O executivo propõe muitos projetos, né? Então, o presidente da república, os governadores, e os projetos também podem ser iniciados pelo Tribunal de Justiça, quando tem a ver com temas da sua alçada, então, questão de estrutura, questão de cargos, e também pelo Ministério Público. E aqui eu trago também a iniciativa popular, que também está prevista na nossa Constituição Federal, na nossa Constituição Estadual, que um projeto, ele pode ser apresentado dessa forma, tá? Tem uma previsão no regimento interno da Assembleia, que eu também gostaria de destacar, que a gente, assim, muitas pessoas não sabem, e que é uma questão interessante. A gente tem na Assembleia Legislativa a Comissão de Direitos Humanos, e as sugestões legislativas que são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos, uma vez aceitas, elas podem ser convertidas em proposições da própria comissão, né? Então, tem aqui uma outra hipótese de iniciativa do processo, tá? E o processo legislativo, ele também é realizado pelos diversos entes federativos, ou seja, União, Estados e Municípios. E aqui eu quero colocar que existem peculiaridades em cada um desses processos, né? Na União, o sistema é diferente dos Estados e Municípios. Na União, o processo legislativo, ele observa o fato do parlamento ser bicameral. Então, lá no processo legislativo federal, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né? E cada uma dessas casas, a depender do tipo de projeto de lei, ele vai ser a casa iniciadora, geralmente isso se inicia na Câmara dos Deputados, e depois você vai ter a casa revisora, que é o Senado Federal, tá? E essas particularidades e essas de cada processo legislativo, eu não vou conseguir detalhar agora, com riqueza de detalhes, né? Eu acredito que ao longo das aulas também, a gente vai ter oportunidade de fazer esse detalhamento melhor, tá bom? Então, o processo legislativo retomando, ele é o conjunto ordenado de atos realizados tipicamente pelo Poder Legislativo, dos diversos entes federativos, de acordo com as competências e tipos legislativos respectivos. Então, quando a gente fala em competência, né? E a Constituição Federal e a Constituição Estadual também faz essa previsão, né? Ela estabelece ali a competência legislativa de cada ente, né? Ou de forma expressa, como ela faz com a União e com os municípios, ou de forma residual, como ela faz com os estados, né? Então, eu trouxe aqui algumas leis que são competência da União, e são leis que todos conhecem, que eles regulam a nossa vida, né? E para vocês terem uma ideia da divisão de competências, né? Então, a União, ela foi responsável, né? Por cuidar do Código Penal, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a consolidação das leis do trabalho. Essas matérias estão na alçada da União, tá? Os estados, eu trago aqui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado, tá? É uma lei estadual. E o município, ele cuida de leis de interesse local. E aí, eu trouxe aqui para vocês hoje a lei do Rodízio, né? E ela tem sentido, por exemplo, em São Paulo, né? Essa lei do Rodízio, ela não teria sentido, por exemplo, em outros municípios do território do Estado, por exemplo. Um município com, por exemplo, 30 mil habitantes, né? Então, ela observa o interesse local, né? Por fim, o processo legislativo, ele permite a construção dos acordos políticos. E a transparência, a transparência dos debates, visando a elaboração de normas. Isso, para mim, é uma das principais facetas do processo legislativo, né? O que acontece é que a forma como um problema vai ser tratado vai ser diferente dependendo da visão de realidade de cada ator político, né? Então, as abordagens vão ser diferentes. Então, quando um projeto entra, ele entra querendo resolver talvez um problema que poderia ser abordado de formas diferentes por deputados de ideologias diferentes, vamos colocar assim. E para que esse projeto ande, né? Ele precisa, precisa da construção desses acordos, né? E o processo legislativo é um processo que ele precisa, né? Oportunizar a transparência dos debates e a participação. Tá bom? Tá tudo bem, gente? Podemos passar? Aqui. Aqui eu trouxe para vocês, gente, as espécies legislativas. E esse tema das espécies legislativas, eu estava olhando no cronograma de vocês, vai ser um objeto de uma aula específica sobre isso, né? Então, a gente tem o processo legislativo das emendas, das leis complementares, dos projetos de leis complementares, projetos de leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas e resoluções, né? E cada processo legislativo é relativo a essas espécies legislativas, tem uma especificidade, tá? Eles vão se diferenciar, regra geral, regra geral, né? Pela matéria que cada espécie trata, tá? O quórum de deliberação e, geralmente, as pessoas legitimadas para a sua proposição. Tá bom? Mas isso a gente detalha melhor, mas eu não queria deixar de falar, porque a gente vai entrar num fluxograma agora e que trata do processo legislativo das leis ordinárias, tá? No âmbito do Estado de São Paulo. Tá bom? Vamos lá, gente. Agora a gente entra num fluxograma do processo legislativo em si, né? Primeiro ato, quando um projeto de lei nasce, né? É o protocolo. Esse projeto, ele é encaminhado num departamento específico, né? Na Assembleia Legislativa, a gente chama protocolo das comissões, onde essa proposição, ela é endereçada, né? E por que que existe esse protocolo? Porque o projeto precisa ser publicado, tá? E aqui eu vou abrir um parênteses para mostrar para vocês, né? Onde esse projeto é publicado, né? Regra geral, os projetos de lei, eles são publicados em um órgão oficial de imprensa, né? A gente tem no município de São Paulo o Diário Oficial do Município. No Estado, a gente tem o Diário Oficial do Estado de São Paulo. E a gente tem no âmbito federal o Diário do Senado Federal, por exemplo, tá? Dentro do Diário Oficial do Estado, a gente tem os cadernos, tá? Então, a gente tem o Caderno Executivo, o Caderno do Judiciário. E a gente tem o Caderno do Poder Executivo. E os projetos de lei protocolados, eles são publicados dessa forma aqui. Eu peguei uma página do Diário Oficial, tá? De um projeto de lei que o mandato propôs. E que a gente teve a oportunidade de celebrar aí a sanção desse projeto, né? Que institui a política... Ah, não, é isso. Política pública de menstruação sem tabu. Desculpa, esse projeto está tramitando. É um projeto que tem ganhado força na Assembleia, mas esse projeto ainda não foi sancionado, tá? Não foi aprovado ainda no plenário e ainda não foi sancionado. Bom, próxima etapa depois da publicação é o prazo de pauta, o prazo de emendas. E eu trago aqui o primeiro espaço, a primeira possibilidade de atuação no processo legislativo, tá? Esse prazo, ele pode ser de três dias apenas nos projetos do governador, cinco dias nos projetos dos parlamentares, e tem projetos de lei que tem um prazo específico, como o prazo da lei de direitos e orçamentárias, que foram de 15 dias, né? 15 dias úteis, tá? Esses prazos eram em sessões, mas com a pandemia, como as sessões não estavam regulares, esses prazos foram fixados em dias úteis, tá? Então, assim, aqui é bastante ilustrativo o que a gente viu na semana passada, né? Porque foi um espaço realmente de incidência, né? Na lei de direitos e orçamentárias. Durante o prazo de pauta, a gente construiu, de forma conjunta, emendas, tá? E, então, essa terceira fase é a primeira fase que eu vejo de incidência e participação de todos vocês, né? No processo legislativo, tá bom? Se o projeto de lei recebe emendas, essas emendas vão ser publicadas. Se ele não recebe, ele vai ser distribuído para as comissões, se recebe, as emendas vão ser publicadas e também ele vai ser distribuído para as comissões, tá? O que são as comissões? As comissões, pessoal, elas são espaços, reuniões entre deputados, né? E elas são, geralmente, comissões temáticas, tá? A gente vai ter a comissão de constituição e justiça, que ela vai ter uma análise diferente, ela vai olhar o projeto em relação a se o projeto, ele obedece às leis, né? Obedece à constituição e os princípios constitucionais como um todo, né? Ele faz uma análise jurídica, né? Centrada nessas, nesses dois âmbitos, né? Da legalidade e da constitucionalidade da proposta, né? As outras comissões são comissões temáticas. Então, a gente tem, na Assembleia Legislativa, hoje, 18 comissões temáticas, tá? 18 comissões permanentes. Temáticas não, permanentes, desculpa. E o projeto, ele vai ser distribuído pelo presidente da Assembleia, que define a comissão pelas quais ele irá passar, tá? Mas, geralmente, o que a gente vê, né? É que um projeto, pelo tema, a gente mais ou menos sabe pelas quais comissões ele vai passar. Então, aquele projeto que eu trouxe para vocês, da menstruação sem tabu, né? Ele foi distribuído, né? Para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Geralmente, o processo legislativo na Assembleia, a regra geral, ele vai passar por três comissões, então. A primeira das comissões vai ser a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A segunda, a comissão temática, que é o objeto central daquele projeto, tá? E nessa comissão, mais do que a legalidade, né? Os deputados vão olhar, esse projeto é bom, né? Então, vão olhar o que a gente fala de mérito da proposta, tá? E depois, se o projeto tiver um impacto orçamentário financeiro, que diz respeito a, para, se, para implementar aquele projeto, vai ter que haver algum dispêndio de recursos financeiros, se sim, esse projeto vai ser analisado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia, tá bom? Então, ele vai ser distribuído para as comissões pelo presidente da Assembleia que define, tá? E aqui eu coloquei que também é mais um espaço de incidência, né? Quando ele é distribuído para as comissões. Por quê? Por exemplo, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele vai designar um relator para analisar um projeto. E aí, nós do gabinete já recebemos diversas pessoas que estavam ou contra ou a favor do projeto, para ouvi-las, né? Projetos que o mandato estava relatando, a deputada Marina estava relatando, né? Para entender melhor o projeto, né? Ouvir as demandas que estavam chegando, de diversos segmentos, e acolhê-las de alguma forma, para posicionar o mandato sobre aquele projeto, né? Então, as comissões são espaços importantes de incidência, né? É muito importante, quando o projeto é distribuído para um relator, a gente saber quem é aquele relator, e a gente incidir de alguma forma, né? O Pedro estava falando, né, que a próxima etapa vai ser como a gente faz esse trabalho dentro da casa, né? Para acolhimento, de alguma forma, das nossas emendas, e vai ser importante nesse processo a gente saber quem é o relator da lei de diretrizes orçamentárias. Então, é importante a gente conhecer o nosso papel dentro das comissões, tá? As comissões, elas são públicas. As reuniões das comissões são públicas, né? Eu vi, teve um amigo meu que falou, que falou, poxa, Laura, o espaço da Assembleia já é um espaço, assim, difícil, impenetrável, com a pandemia, parece que dificultou ainda mais, né? Então, a gente, as comissões, enquanto públicas, elas precisam, de alguma forma, oportunizar que as pessoas cheguem e participem, né? E o que ficou muito ruim, e eu concordo com ele nesse ponto, com a pandemia, é que as reuniões agora passaram a ser entre os líderes e os deputados, né? Antes, as comissões eram abertas e o público podia acompanhar e participar, tá? Dentro da CCJ, então, o presidente da CCJ designando o relator, esse relator vai elaborar um parecer. E esse parecer, na semana passada, apareceu uma dúvida, né? Esse parecer é um parecer consultivo, que ele vai subsidiar os deputados na hora da votação e deliberação no plenário, mas ele não vincula, tá? Ele é um parecer que apenas, ele é opinativo e ele dá essa diretriz, tá? Mas ele não vincula os deputados a votar como parecer no plenário, tá bom? A próxima etapa é que a Comissão de Constituição e Justiça vai se reunir. E essa reunião vai ser para deliberar sobre esse parecer, né? E nessa oportunidade, algumas questões podem ser, podem acontecer, tá? O deputado que não concordar com aquele voto, né? Ou que precisar mais tempo para estudar aquele projeto, ou mesmo que quer usar de um mecanismo de obstrução para aquele projeto não ser votado naquele momento, ele pode pedir vistas desse projeto, tá? E ele pode também fazer um voto em separado. Esse voto em separado, ele pode ser contrário a esse parecer elaborado pelo relator, ou ele pode ser concordando com esse parecer, mas acatando, por exemplo, uma emenda que não foi acatada nesse parecer, tá? Então, o voto em separado, ele serve para divergir, né? Em algum momento, do parecer do relator, tá bom? Uma coisa que eu quero pontuar, né? Como eu disse ali, né? E a gente vai vendo ao longo do processo legislativo, né? As questões que envolvem os projetos do governo, do executivo, né? Para início de conversa, né? O prazo para recebimento de emendas, ele é menor, né? Só de três dias. Então, às vezes, projetos complexos, a gente tem que se debruçar e conseguir produzir alguma coisa e conversar com a sociedade civil, conversar com movimentos que estão ligados a uma temática sobre aquele projeto, a gente tem que conseguir apresentar em três dias só, né? E os projetos do governo geralmente vêm com o que a gente chama regime de urgência. Isso não impede que seja apresentado um voto em separado, mas impede que o deputado peça vistas. Então, um projeto do governo geralmente, ele passa pelas comissões quando obedece todo esse processo, né? Ele passa muito rápido, porque aí ele entra na pauta e logo tem que ser deliberado, não pode pedir, fazer esse pedido de vistas. Tá bom? Bom, o que acontece? Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, pode ter aprovação de um parecer contrário, né? Então, aprova o parecer contrário. E aí, o que acontece? Projeto arquiva? Não. O projeto, ele vai ser submetido à deliberação pelo plenário. É o que a gente fala de deliberação prévia. E só depois dessa deliberação, se os deputados forem contra, que aí ele vai... se a próxima Comissão de Mérito julgar que o projeto, ele não merece continuar o processo, aí ele vai ser arquivado, tá? Por outro lado, se ela aprova um parecer favorável, o projeto vai andar e vai para a Comissão de Mérito, que é a Comissão Temática. Tá bom? E aí, gente, na Comissão de Mérito... Ah, é que eu pulei uma questãozinha aqui. Tá. É uma questão muito importante, né? Eu coloquei aqui dentro da Comissão de Mérito, mas dentro das comissões, de forma geral, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, e também dentro da Comissão de Mérito, os deputados podem pedir a convocação de audiências públicas. E audiências públicas são... É uma reunião com diversos atores, né? Entre representantes da sociedade civil, entre pessoas do governo, entre deputados, para discutir, nesse âmbito, né? Um projeto de lei de forma específica, né? E ele permite, né? Essa riqueza de informações, essa troca, né? As informações técnicas, as informações políticas que permeiam aquele projeto, né? Então, é muito, muito importante que durante a tramitação do projeto existam audiências públicas, tá? A gente está com um projeto de lei tramitando na Assembleia que trata do marco estadual do saneamento. Ele cria regiões do saneamento, né? Unidades regionais de saneamento, né? O resultado final, né? É trazer a universalização do saneamento, né? E esse projeto, a gente teve audiência pública a semana passada, e na semana que vem nós vamos ter outras duas audiências públicas sobre o projeto, né? E eu quero aqui convidá-los, né? Vai ser uma reunião direcionada para prefeitos e vereadores, tá? E é importante a participação de todos vocês nessas audiências públicas, né? Que de alguma forma elas fazem parte aí do processo legislativo e deviam estar pautadas em todos os projetos que envolvem e impactam diretamente a vida da população, tá bom? E aqui, gente, eu quero pedir licença a vocês para passar um pouquinho mais rápido, porque o próximo procedimento é igual da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tá? Que a Comissão de Mérito designa o relator que vai elaborar o parecer, vai haver uma reunião para analisar esse parecer, que também tem a possibilidade do deputado pedir vistas e apresentar voto em separado, se a prova o parecer contrário, peraí que aqui tem uma... Ah, tá. A prova o parecer contrário ele segue na Comissão de Finanças e o projeto ele só vai ser arquivado se ele tiver o parecer desfavorável dessas três comissões, tá bom? Também tem a possibilidade de aprovar o parecer favorável e o projeto caminha para a última comissão na Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, tá? Que também tem todo esse trâmite. Designar relator dentro da pauta a prova e o projeto segue para plenário, tá bom? A gente fala, é um termo técnico, que o projeto fica pronto para a ordem do dia. E aqui, gente, eu falo para vocês que eu fiz uma consulta bem rápida no site da Assembleia Legislativa e eu pude verificar que tem mais ou menos uns 4.200 projetos prontos para a ordem do dia. E como é feita essa seleção, né? Como que os deputados vão pinçar um projeto e colocar para a votação? Como é feito isso, né? Isso é feito no colégio de líderes. O colégio de líderes é uma reunião entre os deputados que estão à frente de uma bancada. Então, existe a bancada do PT, que são todos os deputados do PT, e para representar esses deputados existe o líder, a figura do líder. E o líder, ele faz parte desse colégio de líderes e ele vai selar os acordos ali para ver quais projetos vão ser votados. Definidos os projetos que vão ser votados, esses projetos, eles vão ser submetidos a uma votação em plenário que se chama requerimentos de urgência. Isso habilita os projetos a passarem na fila e poderem ser deliberados em uma possível reunião extraordinária. E aqui também, gente, eu coloquei a participação, o símbolo da participação no colégio de líderes, porque é importante fazer um movimento, um reforço com os líderes partidários quando um projeto é interessante e a sociedade civil se mobiliza para que esse projeto possa ser pautado. então é um espaço que também existe grande probabilidade de participação e de envolvimento junto aos líderes dos partidos para trazer visibilidade a um projeto de lei. Tá bom? Então essa urgência ela vai a plenário para que ela seja aprovada. E aqui também eu queria trazer para vocês o seguinte, o processo legislativo ele deveria obedecer a todas essas fases que eu falei pausadamente aqui para vocês e tentei ser o mais clara possível nesse fluxo. Mas o que acontece dentro da Assembleia Legislativa o que a gente vê é uma redução desse fluxo. O projeto quando ele é aprovado e passa o prazo de pauta muitas vezes a gente vê os deputados chegando a um acordo no Colégio de Líderes e esse projeto já pula de fase e esse projeto depois de um prazo ele já já recebe um acordo do Colégio de Líderes e ele praticamente já vai ser pautado para discussão em plenário. E aqui no regimento interno existe uma possibilidade de ao invés de o projeto passar por uma deliberação cuidadosa comissão por comissão existe a possibilidade de um congresso de comissões que seria uma reunião de todas as comissões por onde o projeto passaria e uma reunião única aquele fluxo todo que eu coloquei para vocês ele é minimizado ele é condensado e acontece a reunião dessas comissões e o projeto já fica pronto para discussão em plenário tá então assim o próprio regimento interno dá essa abertura né para acontecer isso e dentro da assembleia eu acho que uma coisa muito importante para pontuar para vocês e dentro das das câmaras municipais e isso depois também eu queria compartilhar com vocês entender como é feito né mas existem os acordos implícitos né e na assembleia legislativa existe um acordo implícito de que cada deputado aprova um projeto por ano né então é esse esses quatro mil projetos aí que estão na ordem do dia muitos deles assim quase todos eles né eles vão se perder no caminho e é preciso que o deputado coloque um projeto como prioritário que é esse projeto que vai ser de alguma forma aprovado ali no plenário tá bom bom depois da aprovação do da urgência então o projeto vai ir para discussão no plenário e aqui também existe né grande poder de participação e de envolvimento da sociedade mesmo dos vereadores dos prefeitos né a gente teve na assembleia legislativa o ano passado tramitando um projeto de reforma administrativa um projeto de e esse projeto ele foi muito questionado e muito discutido por prefeitos por vereadores né e a gente recebeu muitas muitas demandas e muitos pedidos muitas moções né contra o projeto e isso de alguma forma reverberaram ali nas discussões em plenário os deputados traziam então a discussão em plenário também é um espaço bastante importante para a incidência e participação de todos né dentro do processo legislativo no plenário o projeto pode receber emenda né e essa emenda essas emendas ele elas vão aqui precisar de um apoio maior né então a gente tem uma emenda que chama emenda de plenário que precisa de pelo menos 19 apoios tá essa quando ele recebe essa emenda de plenário ele volta para análise das comissões ah mas volta lá para CCJ deveria voltar mas existe aquele abreviamento do processo legislativo tá e essas comissões são reunidas de forma conjunta então existe geralmente o que a gente fala de congresso de comissões é se ele não recebe emenda de plenário é ou se é a emenda ou projeto a emenda a emenda que vai para para análise das comissões ele volta também para deliberação em plenário depois que ele passa pela análise das comissões tá e aqui eu coloco para vocês que é para deliberação em plenário gente existe outra forma de modificação do projeto o projeto pode ser modificado no método de votação então a gente teve um projeto que chamava bolsa do povo tá que foi aprovado faz pouco tempo é um projeto do executivo que ele é é cuida é da transferência de renda e ele agrega em um programa vários outros programas do estado né e e nesse projeto o mandato teve a oportunidade de incidir com uma emenda né falando da priorização é é é dessa bolsa né para as mulheres vítimas de violência doméstica e para as mulheres que que fazem que fazem a gestão de famílias monoparentais né e essa emenda entrou não não por um por um acatamento na dessa emenda num parecer mas foi no método de votação então na hora de votar o método houve o acolhimento dessa emenda né então o projeto pode ser modificado ainda quando o projeto está sendo deliberado no plenário no método de votação e hoje se tem falado muito também no destaque é é é o destaque para o voto em separado né o destaque para a votação em separada o que que é isso né esse projeto que eu falei para vocês é da reforma administrativa ele foi bastante polêmico ele foi um projeto é bastante amplo que cuidava de uma série de temas e entre os temas entre um dos temas polêmicos estava a extinção de uma série de entidades do poder executivo né então o Instituto Florestal ele trouxe a extinção também da do Onconcentro da Fundação para o Remédio Popular e para possibilitar esse acordo porque a própria base do governo estava é 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 desconfortável com esse projeto né o governo é é é é é é é quatro entidades ou seja quatro entidades foram é retiradas do texto né então existe essa possibilidade também de modificação é é é quando o projeto está em plenário já sendo deliberado nessas duas nessas duas circunstâncias Se os deputados votarem contrariamente ao projeto, projeto arquiva Se os deputados forem favoráveis O presidente da assembleia emite um documento que é um autógrafo É como se fosse uma notificação para o governador Que esse projeto foi aprovado na assembleia E que ele tem um prazo para fazer a sanção ou o veto E aqui eu coloco para vocês que também é mais uma possibilidade De atuação junto ao executivo agora Para a sanção de um projeto, para buscar o apoio da sanção de um projeto Ou o veto de um projeto Quando um projeto é vetado Ele volta novamente para as comissões Que a assembleia pode derrubar esse veto Aqui eu fiz uma lista de abreviaturas É só para subsidiar o material de vocês E basicamente é isso A apresentação termina aqui Eu queria encerrar falando para vocês Convidando, fazendo um convite para vocês Fazendo um convite a vocês Que é de fato um convite para participar do processo legislativo Porque a gente sabe A importância da participação para a construção do bom processo Do bom parlamento De um parlamento responsável De um parlamento eficaz E esse convite é para encorajá-los E empoderá-los A participar com a gente desse processo Fica o meu agradecimento a vocês E estou aqui agora disponível para as questões O Pedro está aí? Estou aqui, estou aqui, Lau Maravilha Muito, muito Obrigado aí Gente, várias pessoas foram Trazendo algumas perguntas aqui no chat Colocando as perguntas lá no slide A gente adoraria poder ouvir todas as perguntas E chamar vocês para falar aqui Mas somos muitos Então é por isso que a gente adota Essa maneira que é um pouco mais impessoal Do slide, tá? Vocês vão receber os slides da apresentação Vai estar lá na plataforma Quem não é de São Paulo Que ainda não tem mentor E ainda não está na plataforma Eu vou trabalhar essa semana Para colocar todos vocês para dentro Para que vocês consigam acessar o vídeo Que também vai ficar disponível E acessar as apresentações, tá bom? Lau Eu vou pegar aqui as perguntas que estão no slide Para a gente ler algumas As demais, como na outra aula Eu vou encaminhar para você Para o João e tal Para a gente poder Não deixar ninguém sem resposta Tá bom? E aí eu queria só fazer um comentário A gente teve uma discussão aí no chat Sobre como muitas vezes as palavras São difíceis, né? São complexas E são mesmo Assim, a gente sabe Que é difícil Como eu coloquei no chat Eu tenho bastante convicção De que isso é feito de propósito Por uma classe política Que não quer a participação popular Então, isso foi construído, né? Ao longo do tempo Pelos políticos Para evitar que a gente participe E aí tem duas maneiras De resolver isso E eu acho que a gente precisa Trabalhar com as duas Uma é a gente mostrar Para essa classe política Que tudo bem A gente arregaça as mangas Aprende as palavras Domina esse idioma E vai participar mesmo assim Que é um pouco a nossa escolha Aqui, né? Quando a Laura me chamou E perguntou Aí, aí Como é que eu faço Para isso? Eu falei, ó Laura, a gente precisa trabalhar Com as palavras que são de verdade Porque não adianta nada A gente colocar aqui Palavras simplificadas E aí depois Quando os alunos forem Para o mundo real Vão encontrar palavras Que eles nunca viram antes Então, o desafio começa aí Mas não se acanhem Em perguntar Em colocar A gente está desenvolvendo Esse glossário político Que só vai ser feito Com a colaboração de vocês Para a gente poder simplificar Agora, a segunda maneira É um movimento que existe Também na administração pública Eu vou mandar Para vocês todos também Que é um movimento Que fala e pede Pela linguagem simples Na administração pública É uma tendência internacional É uma coisa que o Brasil Tem tentado Tem se esforçado Na administração federal Tem acontecido alguma coisa A Assembleia às vezes É um pouco mais lenta Mas aos poucos A gente vai trazendo Que é essa ideia De que todo esse processo Precisa ser escrito De uma maneira Que as pessoas entendam Então a gente vai caminhando Com esses dois caminhos Eu vou aqui pegar A primeira pergunta Do Eduardo Vidal Eduardo, você quer? Você está aí? Se você quiser abrir o microfone E fazer a pergunta Acho que a gente pode tentar Isso dessa vez Olá Peço só que você seja breve Tá, Eduardo? Você me escuta? Escutamos sim Ah, legal Não, basicamente Quando começou a apresentação Falou sobre Que uma das formas É iniciativa popular Então eu queria entender Qual seria o fluxo inicial De forma resumida Para que a iniciativa comece A ser tomada Basicamente é isso Eduardo, o projeto De iniciativa popular Na Constituição Federal Ele tem alguns requisitos Então ele exige O apoio de 1% Do eleitorado nacional E esse 1% Tem que ser distribuído Em cinco estados Em cada estado Precisa de três décimos Do eleitorado Ele precisa do apoio Receber o apoio De parte do eleitorado O que acontece na prática? E aqui eu trago o exemplo Que eu acho que todos vão se lembrar Da diretora global Da Glória Pérez Que teve a filha assassinada E foi um projeto De iniciativa popular Que foi ganhando força Foi ganhando força O que acontece Regra geral, Eduardo É que esses projetos Eles Quando eles tomam Corpo e força Algum deputado Acaba Encampando o projeto E até que seja Analisado Todos os requisitos Para que Esse projeto Ele Possa ser protocolado Na forma De iniciativa popular Nas casas Legislativas Esse outro fluxo Acontece também Os próprios deputados Vêm o movimento E acabam Encabeçando E acaba Ali no final Não sendo Embora todo o movimento Mas não sendo Um projeto Genuinamente De autoria De iniciativa popular Tem alguns projetos Eu acho Que o Pedro Pode trazer aqui Né Pedro É que coloca É que colhe Essas assinaturas De forma eletrônica Né Não tem um projeto Assim Pedro E é um projeto Que a gente Já se deparou Em outras Assembleias Legislativas É um projeto Assim Interessante Que a gente Vai tentar Estudar melhor Para exatamente Assim Diminuir Toda essa dificuldade Que o projeto De iniciativa popular Esbarra no próprio É Na sua própria Constituição Né Na sua própria Forma É isso aí É Tem esse projeto Circulando Na Na esfera federal De Transformar Né Mudar essa forma Para que ela seja Mais simples Para que de fato A gente tenha Lei de iniciativa popular Esse é um instrumento Que tem Na maioria das câmaras Municipais Aproximadamente A mesma lógica Às vezes 5% Do eleitorado Às vezes 10% Vale a pena Você olhar No seu município A lei orgânica Do município E dar um Procura ali Por lei de iniciativa popular Normalmente Tem lá Mas o que acontece É que é isso Na prática Pelo menos Para grandes Municípios Para os estados É que Um deputado Acaba apadrinhando Esse projeto E apresentando Ele no lugar Da iniciativa popular Em parte E de novo Para mim Isso é medo De participação Com o receio De que Bom Como é que a gente Comprova as assinaturas E se alguém Depois entrar na justiça E essas assinaturas Não serem Confirmadas Que acho que é Um receio legítimo Mas ele é mais fluxo De uma versão Ao poder popular Do que Propriamente Uma questão Que poderia ser resolvido Tecnicamente Tem várias soluções Deixa eu pegar aqui A próxima pergunta Da Carol Do Ocupa Mãe O que faz Uma frente parlamentar Como por exemplo A frente parlamentar Da primeira infância Carol Eu já li né Carol Mas se você quiser falar Acho que Sempre bom Só para Assim Quem não sabe A Marina Foi uma das criadoras Uma das fundadoras Da frente parlamentar Da primeira infância E aí queria saber Qual que é a potência E quando que vai ter A próxima reunião Então foi Carolina Obrigada Pela sua pergunta A frente parlamentar Da primeira infância Ela teve Uma reunião No lançamento E foi bastante importante Porque foi Uma reunião Em que a gente Apresentou O texto E colheu Ali alguns dados Para apresentar Nossa justificativa Do projeto de lei Né A gente está Fazendo alguns desenhos Carolina A gente fez Recentemente O planejamento Do mandato E a gente está Fazendo alguns desenhos Agora de atuação Né Nessas pautas Prioritárias Nossas E a ideia É trazer De novo Reativar A frente parlamentar Com algumas reuniões Tá Mas a gente Especialmente Está pensando Agora Eu não sei Se todos sabem Né A deputada Marina Conseguiu Aprovar O projeto De lei Que trata Da política estadual Pela primeira infância Já é lei E a nossa Incidência agora É na regulamentação Carolina E talvez A gente consiga Trazer para o bojo Da frente parlamentar Essa discussão Sobre a regulamentação Do que é importante Ter Da articulação Com o executivo E como a gente Vai fazer Então a gente Está pensando Em caminhos A gente fez Um planejamento Estamos fazendo Um plano de trabalho Um plano de atuação E logo A gente Compartilha Com vocês O que foi feito De tudo isso Tá bom Quer complementar A pergunta aí Carol Você fez um Complemento no chat Ai Voltou para o mudo Carol Ai Mas por exemplo A frente pode fazer Requerimentos E ofícios Sair com algum Tipo Algum encaminhamento Da reunião Para tentar Pegar alguma informação Ou tentar Prevencionar De alguma forma Pode Carol Pode Super pode Assim né É A A frente parlamentar É um espaço Muito bom Que é um espaço Para além de ser Suprapartidário Ela congrega Também diversos atores Né Então Ela 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 é um espaço Que cabe Assim Ela é um espaço Institucional muito Potente Né E ela pode sim Sair com vários Encaminhamentos Né A nossa frente Parlamentar Ambientalista Né A gente tem a frente Da primeira infância A frente ambientalista Ela está bastante atuante Ela está bastante atuante A frente parlamentar E alguns atores Ali da frente Construiu com a gente Algumas emendas Para esse projeto Que eu citei Durante a apresentação Que é o marco legal Do saneamento Então Então assim É 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 Maravilha É É É Deixa eu ver Aqui Acho que as próximas Perguntas É Deixa eu só Também sou da Carol Que ela fez um bom lobby Ali Eu vou pular Carol E a gente volta Para dar Oportunidade Para outras pessoas Vinícius Rocha Tem uma pergunta Se quiser Você está aí Vinícius? Tá Mas não está conseguindo Abrir o mic Então eu vou fazer aqui Ele está perguntando Como funcionam As emendas parlamentares Então Quando a gente fala Em emendas É um termo Que Cabe muita coisa Né Quando Eu acho que Quando você fala Em emendas parlamentares São as emendas Impositivas As emendas Ao orçamento É isso Vinícius? O meu chat Não atualiza Gente Eu não consigo Fica só novas mensagens Novas mensagens Mas eu queria só saber Se são essas emendas Que você está se referindo Pedro Pedro Se ele falar que sim Fala que sim Fala que sim É isso aí Tá É É o seguinte As emendas Parlamentares Que a gente Fala também Que são as emendas Impositivas Né São Parte do orçamento Do estado Ele pode ser É Direcionado Pelos parlamentares Então assim É Tem uma fatia Do orçamento Que ela pode ser Direcionada Pelos parlamentares Tá É É E o que acontece Em relação a essas emendas Né É Na constituição É Existe lá Uma previsão De quanto Do orçamento Do estado Ele vai ser É Destinado Aos parlamentares E E está estabelecido Também Que metade Dessas emendas Elas devem ser Direcionadas Para a área Da saúde Tá É É O mandato Da deputada Marina Ele É Nos dois primeiros anos Nesses dois Primeiros anos Né É A gente tinha Uma diretriz De direcionamento De emendas Através de editais Tá Então A gente Fazia a seleção De projetos Que tinham a ver Com a nossa pauta A gente achou Que fazia sentido Fazer dessa forma Né É É Para fortalecer De alguma forma É É É Os projetos E quem se conectava Com as pautas Do mandato Então a gente Direcionou emendas É Para a primeira infância Para fortalecer É Programas de participação Social É É Programas relacionados A sustentabilidade Tá É Mas assim Os deputados Eles É É São É Livres Para fazer Esse direcionamento Né É A única Imposição Seria o direcionamento Para a área da saúde Tá A gente tem a nossa A nossa assessora Larissa Que pode Trocar isso com vocês Em detalhes Mas Regra Regra geral É isso que acontece Tá E E essas emendas Elas É É São Ali Alocadas É No orçamento Né E detalhadas No orçamento É No relatório É É É Do deputado Que vai analisar A lei orçamentária A lei orçamentária Anual Tá A lei orçamentária Chega para Na assembleia No dia 30 de setembro E até o final do ano Ela tem que ser votada Né E essas emendas São consolidadas Nesse relatório Tá bom Boa Temos mais uma Pergunta aqui Que é anônima É Que é Qual é a lógica Do acordo implícito De que um deputado Aprova apenas um projeto Por ano É Boa Boa pergunta Anônima A lógica Que eu entendo É É É uma assembleia Bastante dependente Né Uma assembleia Bastante É Serviente Eu diria Ao governo Do Do estado Né Que A maioria dos projetos Do executivo Ali Eles são de alguma maneira Aprovados Né E E E E E o fluxo Do processo Legislativo Né É Oportuniza Só a aprovação De um projeto Para o deputado E isso Isso é Muito ruim Eu acho Que ela Ela Retrata Esse acordo implícito Retrata Né É É A Realmente A dependência Da assembleia E a dificuldade E a dificuldade Né É É É Dos deputados Realmente Unirem forças Para fazer De uma forma Diferente Né É Não Não é fácil Romper Com Com esse acordo Implícito Né Mas É Essa Minha Sensação Né A gente Vê em outras Assembleias Legislativas Né Deputados Falando Ah É Sei lá Aprovando Sei lá Diversos projetos No ano Né Que o projeto Legislativo Realmente Segue um fluxo Né E E E E E E o deputado Consegue ali É Ganhar força Para o projeto Dele E aprovar Sem precisar Desses Acordos É Essa Minha A minha Sensação E a minha Impressão De Do porquê Desse Acordo Implícito É Deixa eu ver Tem uma pergunta Se esse acordo É só em São Paulo É Eu não acho Que ele é só em São Paulo Talvez Aconteça em outros lugares Eu sei Que na Câmara Municipal Ele acontece De uma maneira Um pouco menos Scrachada E aí é engraçado Porque ao mesmo tempo Que é escrachado É Por baixo dos panos Nenhum A maioria De vocês Não sabia disso Estão sabendo agora Porque obviamente Não se fala muito Sobre isso Né É E aí para complementar Um pouco a resposta Da Lau E provocar um pouco Porque é É fácil É fácil A gente olhar Como cidadão E criticar E falar assim Bom Mas isso é um absurdo Isso não faz nenhum sentido E eu Super compactuo Com essa ideia Acho que isso é um absurdo Por outro lado É isso que a Laura falou Para você romper Esse grande acordo Com o Supremo Com tudo Você precisa que Assim Não vou dizer que todo mundo Mas que a maioria Entre No barco Porque a alternativa Que você tem É Você entra Na Assembleia Legislativa E aí Você tem uma opção Ou você aprova O seu projeto Dentro desse esquema Vamos chamar de esquema É Ou você não aprova Né Tudo bem Não Eu não vou participar Disso aí Tá bom Vou Meus projetos Vão tramitar E quando chegar A vez dele A gente vota Só que nunca chega A vez dele Então A condição é Ou você participa Ou você fica de fora E aí a gente pode defender Não Então A gente tem que ficar de fora Porque se Dos 94 deputados 46 querem de fora O esquema cai Só que é isso Você precisa convencer 45 Pra desistirem Do seu projeto de lei E depois Pra contarem Pra todos os seus eleitores Então Sabe o que eu fiz Esses quatro anos? Não aprovei nenhum projeto de lei Porque não teve como Então só pra dizer Que é Sempre um pouco mais difícil Né Quando a gente tá É Do outro lado do balcão Daria pra mexer nisso? Daria pra mexer nisso A minha leitura É sempre que a gente Precisa mudar as regras do jogo Precisa mexer no regimento interno Pra que isso Pra que seja impedido Esse tipo de coisa E a outra coisa É da publicidade Né Se todo cidadão Soubesse Como é feito Esse pastel Talvez a gente Tivesse que mudar A forma dele ser feito É A Ana Cláudia Tá perguntando Se é possível Em termos práticos Analisar mais de 94 Projetos de lei por ano Bom A Laura tá aí Não me deixa mentir Ele O nosso gabinete Analisa muito mais Do que isso Porque Embora a gente saiba Que Daqueles projetos Que tramitam Nas comissões A maior parte deles Nunca vai ver A luz do dia Um dos princípios Do mandato da Marina É fazer um mandato De excelência O que seguir E olha que loucura Significa que a gente Coloca tempo E trabalho De um servidor público Pra analisar E dar um parecer Pra um projeto Que sabemos Politicamente Que tem pouca Ou nenhuma chance De passar E aí vai lá Aquele parecer Analisando Um projeto E aí de novo Tá nesse lugar Né A alternativa É não Então tá Então já que é Essa patifaria mesmo A gente só vai Olhar os que importam E os outros A gente escreve Qualquer receito de burro São trocas Né Deixa eu pegar Aqui Você quer falar mais Sobre isso Ou não Posso pegar A próxima pergunta Ah eu concordo Em absoluto Com você Pedro Um dia a gente pode Se vocês quiserem Se a gente tiver A oportunidade Contar um pouco Como foi a aprovação Do nosso primeiro projeto Que foi a política estadual Pela primeira infância A dificuldade Que a gente encontrou Na casa É os entraves É os entraves E E E Também Assim A gente teve Que de alguma forma É É Entrar nesse jogo Político Pra Selar um acordo E aprovar o projeto Né A gente pode um dia Compartilhar Essa experiência Que é bastante interessante Bem bacana E eu concordo Com o Pedro É Vou contar E isso Assim Eu Me orgulho De fazer parte Desse mandato Porque Esse projeto Por exemplo É um projeto Que Demorou a passar E quase perdemos Ele de se aprovar Por que demorou a passar? Porque a gente não quis Cortar nenhum caminho Ele passou pelas comissões Recebeu os pareceres Fez tudo como Como manda o regimento Né E isso Trouxe um monte De dificuldades Políticas Pra aprovação Desse projeto Acho que É isso O legislativo Ele deveria ser Um processo De dificuldades políticas Porque a gente quer De fato Que os outros parlamentares Olhem Critiquem Melhorem Claro que no meio disso Tem gente que não quer Aprovar o projeto Por vontade política Porque a gente não votou E tal coisa Tem tudo isso Mas o fato é que A gente fez É Fez um processo Muito legal E quando você Aprende a ler Um pouquinho mais Os projetos políticos Você pega aquele projeto Que a Laura mostrou Logo no comecinho Na assembleia Lá tem A tramitação Então por onde ele passou Quando ele entrou Quando ele saiu E é muito curioso Porque quando você vai Ficando bom Nessa leitura política Eu consigo te contar A história Só batendo o olho Naqueles prazos ali Sabe Mas olha só Opa O que é isso Que estava parado De repente acelerou Alguma coisa aconteceu Vamos passar Para a próxima pergunta A gente tem mais dez minutos Paula Anderson Larré Tá aí Quer fazer sua pergunta Mas foi Desenção Maísa Para o Pedro Moral Quer dizer Maísa Vou fazer aqui então Tá Anderson Quem e como São designados Os membros da comissão Essa é uma pergunta Que eu já respondi No chat Mas eu falei Para ele Que valia a pena Se eu tivesse votado Você responder Lau Porque acho que você Tem mais conhecimento O regimento interno Estabelece um critério De proporcionalidade Tá E para as outras vagas São designados Por acordo Também Né E esses acordos ali São trabalhados São firmados A Assembleia Ela Constituiu as comissões São os dois primeiros anos Os dois primeiros O primeiro bienio E agora Para esse último bienio Foram designadas As comissões No sábado passado Sábado passado É E essa Essa semana Foram determinados O presidente Os eleitos Os presidentes E os vices Né E a gente E a gente Consegue perceber Que para além Dos membros É A Os presidentes Há um acordo Também Na 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 designação Dos presidentes Né Então Por exemplo A comissão de direitos humanos E a comissão de educação Hoje na Assembleia Quem está cuidando É a bancada do PT Né São duas comissões Assim bastante importantes Na casa Né Então o PT Além de ter cadeira Nas comissões Ele também tem A presidência Dessas duas comissões Né Mas é Dessa forma Que acontece O regimento interno Estabelece Uma Uma Proporcionalidade Ali entre os partidos Mas o resto Das vagas Elas são designadas Por acordo Tá Laura Só para complementar A pergunta Quem tem direito A esses votos Quem tem direito Desculpa Não pode votar Não É Não é Voto Você diz Para a presidência Das comissões Isso São os membros Designados São os membros Que são designados Então as comissões Foram designadas No sábado E a eleição Foi ao longo Dessa semana Os membros Que foram designados Para aquela comissão E geralmente As comissões Tem entre Sete Onze E treze Membros Eles votam No presidente No vice Né E quem tiver A maioria Ganha Mas Geralmente Isso já está Já está dado Assim O presidente Já vai Sabendo Que vai presidir Aquela comissão Tá Mas a eleição É feita Pelos membros Fazer mais uma Pergunta Aqui É Acho que Só para complementar Essa resposta Você vê que é isso Tem um rito Então em tese Como é que é feito É votação O que a gente Como cidadão Entende Bom Você tem ali Nove pessoas Dessas nove pessoas Aqueles que querem ser presidente Vão falar Pô eu quero ser presidente Por causa disso Disse disso Né Por exemplo A gente tem hoje A vice-presidência Da comissão de meio ambiente A Marina Na minha opinião Mas eu sou suspeito Porque sou assessor dela E gosto dela É a melhor pessoa Para presidir a comissão De meio ambiente É do partido Redustentabilidade Carrega essa bandeira Então Numa lógica É A primeira lógica A ideia é Quem quer Se manifesta Fala o que vai fazer Como presidente Como gostaria de ser Como vai ser o seu mandato E aí os outros parlamentares Olhem Poxa Olha só Essa pessoa aqui Pode ser uma boa presidente Vou votar nela O sistema está feito Para ser Organizado assim Na prática Isso é um grande acordo Feito normalmente Entre os líderes já É E o presidente da casa Que tem muito poder Porque indica Quem vai para cada comissão É E aí tem uma tentativa De agradar o máximo possível Os parlamentares Né Não se consegue É desafiador inclusive Esse acordo político Tem vezes que são Rompidos os acordos Certamente Normalmente Para a ponta mais fraca Né Então se vocês Por exemplo Entrarem Nas redes Do Gianazzi Que é um deputado Da casa Que tem Dupsoll Com pauta de educação Ele está ali Voiciferando Que ele foi retirado Da comissão de educação Contra o acordo Contra o acordo E contra a vontade dele É isso E eu particularmente Acho que sim Acho que é uma grande sacanagem Você tirar Um parlamentar histórico Dupsoll Que tem uma trajetória Que os professores reconhecem Como uma liderança Da comissão de educação Né Não foi bem que ele quis Né Não perdeu nem no voto Perdeu no acordo Vou fazer aqui Mais uma última pergunta Acho Talvez Onde podemos ver Os PLs Que cada deputado propôs E como saber Como cada deputado Votou Nas propostas Eu devia ter disponibilizado Isso no site Nos slides Mas No site Da Assembleia Legislativa A gente consegue Ali Tem Tem alguns campos Né Então tem Projetos de lei Deputados E dentro dos deputados A gente consegue ver As proposições Que foram apresentadas A gente pode fazer a busca Tanto pelo 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 deputado E pelas proposições Ou então Dentro do processo Legislativo E aí dentro do processo Legislativo Ali Será que eu consigo Compartilhar de novo Eu sou Ruim nisso Que aí eu queria Mostrar pra vocês Direitinho Quer ver Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Que aí eu vou fazendo Fluxo pra vocês Que é Que é Simples E é bem Bem bacana Eu acho que É um espaço Bastante importante E vai ajudá-los Até A Na semana que vem A No exercício Que a gente tá Querendo fazer Tão vendo a minha tela Agora Agora Tão Vamos lá Na página da Assembleia Legislativa Aqui a gente tem Vários campos E na verdade O campo que eu acho Mais fácil É dentro de processo Legislativo A gente vai fazer Uma pesquisa De proposições E aqui A gente pode Fazer as buscas Por campo Então por exemplo Eu vou ver aqui Um projeto de lei Aqui eu vou querer Colocar o deputado Vamos colocar Marina Elou E eu vou pesquisar E aqui eu consigo Puxar tudo Que foi apresentado Pela deputada Marina Tá É bem simples E aqui Você perguntou Também da Votação A votação A gente consegue E Aqui Processo Legislativo Votações No plenário Aqui A gente consegue Ver o que a gente Fala O espelho De votação Tá Por exemplo Ontem Ontem Tiveram Teve a votação De alguns projetos De deputado Né Esse projeto Da deputada Alessi Que é o 146 Que trata Da reintegração Proibição De reintegração De posse Durante a pandemia Ele acabou Não passando Por falta de coro Mas esse projeto Aqui Do deputado Bruno Ganen Sobre a proibição De fogos De estampido Passou Foi aprovado Tá Então aqui A gente coloca Deixa eu ver Se tá Aqui Que vai trazer O espelho Da votação Opa Acabei clicando Eu acabei clicando Não errado Aqui Esse é o espelho Da votação Tá É como os deputados Votaram Sobre um determinado Projeto Aqui na verdade É sobre o substitutivo Né É Então Durante o método De votação Provavelmente Né Eles Eles Votaram Esse substitutivo Ao projeto E o projeto Foi aprovado Na forma Desse substitutivo Ó Foram 58 52 votos Esse é um projeto De lei ordinária Que requer Maioria simples Então De 48 votantes Né Pelo menos 48 votantes Teria que ter maioria E o projeto Passou Tá bom Vocês conseguiram Ver direitinho Onde que vocês Acham essas duas Informações Gente Olá Deixa Deixa aí um pouquinho Nessa tela Deixa Que acho que tem Algumas perguntas No chat Que vale a pena A gente Desdobrar A partir daí É Acho que a primeira Coisa que você falou Assim né Lau E é muito legal Porque quando a gente Trabalha no espaço Falou É simples E gente Não é simples É pior que tirar dente É muito ruim É muito ruim Isso não é feito assim Não é simples nem pra gente Que trabalha ali saber Que dirá pra um cidadão Então Esta pergunta aqui Deve que a resposta Né Assim Num lugar Minimamente civilizado Deveria ser Não Você clica aqui Aí você clica ali Marina Helou E aparece pra você O que que ela votou O que que ela não votou O que que foi aprovado O que que foi Não é Não é Você tem que entrar Aí você vai abrir Projeto por projeto Como alguém colocou Ali no chat Você nem consegue saber Se o projeto Foi de fato aprovado Ou não Numa primeira olhada Você tem que entrar E aí você De repente foi aprovado Substitutivo É muito Muito ruim A Assembleia Legislativa De São Paulo É uma vergonha É E é talvez Uma das piores Do Brasil Eu tenho muita vergonha Desse nosso sistema Na Câmara Municipal É um pouco melhor Na Câmara Federal Já E no Senado É bastante melhor Mas é uma briga E a gente vai tentando Fazer esse esforço Nas câmaras municipais Eu sei que tem várias pessoas De outros municípios É É É Vocês vão ter que entrar lá Em alguns lugares Nem vai ter online Você vai ter que ir Fisicamente lá Para saber o que votou O que não votou Né É Boa parte dos projetos Também São aprovados Por o que a gente chama De votação simbólica Que é Ninguém nem diz Que sim Nem que não Né As pessoas Simplesmente É o famoso Quem for a favor Permaneça Como se encontra Né Aprovado E aí Você também não consegue saber direito Quem é a favor Quem é contra Só para dizer que Eu entendo A dor de vocês É muito ruim A gente vai tentar Melhorar Tá bom Perguntaram aqui Sobre o que é quórum E quórum É a quantidade De pessoas Mínimas Que você precisa Para fazer Alguma coisa na casa Então o quórum De votação É quantas pessoas Você precisa Para que o projeto Seja aprovado Ou rejeitar E aí tem várias Particularidadezinhas Que vão mudando Mas é isso É o número De parlamentares Que você precisa Participando Participantes Perguntaram também O que é obstrução Obstrução Ele é Uma ferramenta Em tese Para o partido Dizer o seguinte Olha Eu não concordo Com esta votação Não é que eu sou a favor Ou contra o projeto Eu acho que essa votação É Eu estou me obstruindo A votação E não ao mérito E não ao mérito Do projeto Entendeu Isso é o que Para que foi criado Isso no regimento Então a gente É como se você Saísse da sala Você e seu grupinho Saem da sala Porque vocês não Querem participar Da votação Na prática Isso é usado Na Assembleia Legislativa De São Paulo Para uma coisa Muito safada Sabe quando você Está na sua aula Eu sei que vocês Não fazem isso Mas vocês devem Conhecer alguém que faz Estão lá na aula Da universidade Ou da escola E pede para um outro aluno Assinar por você A chamada de presença Do professor É para isso que obstrução É usado na Assembleia Legislativa Porque quando você coloca O partido em obstrução As pessoas que não estão lá Presentes Não tomam falta Certo? Entende-se que Bom, elas estão obstruindo o projeto Porque quando você toma falta Na Assembleia Legislativa Você perde O salário daquele dia Você não pode faltar No dia de votação Então vocês vão ver Ali embaixo Que geral E você vai ver Se você assistir A TV Alespe Geral Primeira coisa Que os partidos fazem É Eu quero botar O meu partido Em obstrução O meu partido Em obstrução Para que nenhum amigo Que faltou Perca salário É para isso que é usado Na rede de sustentabilidade A gente tem A triste realidade Da obstrução Não servir para a gente Para nada Porque a gente é um partido De uma deputada só Então se ela obstruir Ela que tem que obstruir Então ela já está lá Da meio que da mesma Mas é isso Acho que Não sei se tem Alguma outra coisa Aqui que a gente possa Trazer sobre isso Mas é um pouco isso Certo A gente no nosso portal E aí Abrir e fazer participação É abrir também As nossas fragilidades Mas no nosso site A gente tem uma sessão Que é o Como vota a deputada Que ele não está 100% atualizado Mas a gente está Trabalhando para atualizá-lo Onde você encontra ali Não só Como a gente votou Em cada projeto Mas inclusive Um breve descritivo De porquê Qual foi a nossa posição Certo Porque também Só esse sim e não Muitas vezes Não conta Toda a verdade Sobre a história De um projeto Porque muitos projetos Na história da Marina São projetos Que o mandato Não é Completamente a favor Porém A gente é colocado No seguinte dilema Vamos aprovar Com uma pequena Melhoria incremental E aí A Lau talvez Posso trazer Alguns exemplos Mas a gente consegue Por exemplo Colocar um artigo Que coloca O respeito A sustentabilidade E o meio ambiente Num projeto Que não é um projeto bom Mas ele vai passar Porque ele já tem o que? Quórum E aí a gente está No seguinte dilema A gente pode votar contra E falar para todo mundo Fomos contra esse projeto E tal Mas o projeto passou igual Ou a gente vai votar a favor E incluir nele Uma pequena emenda Uma pequena melhoria Para que o projeto Seja um pouco menos pior Esse é um dilema Que todo parlamentar Enfrenta Os parlamentares Que são tradicionalmente De oposição Sempre Ferrenha E acho que o PSOL Por exemplo Representa bem esse campo Acaba fazendo isso Então vota não E aqui não tem papo Ou é do jeito Que a gente quer Ou nada E os parlamentares Como a Marina Que estão buscando Essa melhora incremental E que na minha leitura Significa fazer política Vão muitas vezes Votar com o governo A favor Que é um projeto Que ela não é 100% a favor Mas vai trazer Alguma melhoria Que a gente entende Que vai reverter Para a sociedade Certo Acho que a gente Já deu nosso horário Aqui gente Eu vou encaminhar As demais perguntas Quer falar alguma coisa Lau? Quero Eu trouxe Para apresentação Mas são muitas informações Mas esse exemplo Que você Esse relato Que você traz A gente tem um exemplo Super claro Que é esse projeto Bolsa do povo Que a gente não achava Que ele era Um projeto De transferência De renda genuíno E tinha algumas Algumas questões Ali no projeto Que não estavam claras Como iam ficar Os atuais beneficiários De alguns programas E tudo Mas entrou uma emenda Importante nossa Que tratava da questão Da priorização de mulheres De famílias monoparentais E chefes de famílias Monoparentais E vítimas de violência doméstica Então a deputada Marina Embora não concordando Com o todo do projeto Ela achou Que a incidência Através dessa emenda Específica Era algo Que poderia trazer Uma boa Uma boa melhora Para o projeto É isso Isso é uma coisa Gente Que eu vou Às vezes Para trazer aqui Nessa aula Com todo mundo É mais difícil E a ideia É que a gente Ter umas aulas Um pouco mais Generalistas Mas assim Eu provoco vocês Provoquem os seus mentores Eles todos Têm essa vivência política Alguns mais Do campo legislativo Outros menos Mas a gente está lá No dia a dia do mandato Então Façam essas perguntas Deixem eles rebolarem Um pouco Para responder Porque é legal Porque eu acho que Um pouco Essa nossa escola de política Ela também tem essa vontade De ser uma escola Que vai além Do óbvio Além da cartilha Que vai contar Para vocês um pouco Como funcionam As coisas na prática Tá bom? Então... O Pedro Deixa eu só pontuar Uma coisinha Bem rápida Muito rápida Quando eu falei Não é simples É simples o acesso É simples chegar Até Mas eu concordo Em absoluto Com você Que a informação É absolutamente Difícil Você É o que você falou Você entra ali Você não sabe Se o projeto Foi aprovado Ou não Votação Do substitutivo O que Que come Substitutivo Sabe? É difícil Realmente A gente Entender A informação Que quer ser passada Né? Então Foi simples Nesse sentido Mas eu concordo Com você A dificuldade Que é Aí o acesso Às informações Da forma Como elas Têm que ser passadas Tá? A Priscila Perguntou ali Rapidinho O que é o L, P e o G Nessa tela Que você tá mostrando Então Eu tirei 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 Aqui ainda tá Mas de qualquer jeito O L é líder Então é aqueles líderes Que a Laura tava explicando O G é líder do governo Né, Laura? Líder do governo Aham O líder do governo Gente É o parlamentar Que o governo O governador Escolhe Pra ser o seu representante Na casa Então ele é o cara Que vai negociar Pelo 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 governo E é uma pessoa Super poderosa Portanto E o P É o mais poderoso De todos É o presidente Da casa É Ele é o Tradicional apelão Ele tem muitos poderes É Devia ter o M Né, Pedro? Que é o líder Líder da minoria Né? A gente também tem Essa figura na casa Tá? Sim Então é isso, gente Queria agradecer muito É Líder é um cargo Mais simbólico Ou tem diferença Salarial Gratificação Ele não tem Diferença salarial Mas ele não é Um cargo simbólico Ele é um cargo Político, né? O líder É quem Por exemplo Participa Da reunião Do colégio de líderes Do Que vai definir a pauta Né? Então ele Pode falar E não só, né? O líder Ele No regimento Ele tem Algumas prerrogativas Né? Então É o tempo De fala Né? Ali Ali no plenário Né? Em algumas oportunidades O líder Também Que se manifesta Né? Que passa a palavra Para eventualmente Um deputado Da bancada Que queira Falar Né? E o líder Tem É uma figura Assim É central Na Pra sei lá Os acordos Né? Então No colégio De líderes Né? Tem um peso Bastante significativo Gente Eu vou encerrar aqui A Carol pediu Uma mensagem De esperança Para a gente sair Sem vontade De chorar tanto E eu vou trazer Uma para vocês Muito concreta O deputado Estadual Fernando Cury Que assediou A deputada Estadual Isapena Foi Suspenso Né? E ele não ia Ser suspenso Ele só foi Suspenso Porque A sociedade Se mobilizou Cobrou E esteve presente Então assim É É um show De horrores É um show De horrores Para mim E eu sou Ardo Defensor Da participação Popular O principal Motivo Pelo qual É um show De horrores É porque Não tem Ninguém Assistindo Então assim Como a gente Não está Na assembleia A gente Sociedade A gente Não acompanha E a gente Mesmo O corpo Coletivo Fica fácil Para esses Políticos Fazerem O que eles Quiserem E mais Do que isso Faz tanto Tempo Que a gente Está ausente Desse espaço E é claro Que a culpa Não é Da sociedade A arquitetura Foi feita Para dificultar A participação Mas é isso A maior parte Dos políticos Se acostumou A fazer Essa política Sem ninguém Olhando Então Agora Nós somos Aqui 400 E somos 400 Que estamos Nos formando Politicamente Para que a gente Possa participar A acompanhar Cobrar Fiscalizar E quem sabe 2022 Está aí Se candidatar E ocupar Esses espaços É isso E a gente Está ocupando Cada vez mais A gente tem Na Assembleia Legislativa De São Paulo A primeira Deputada trans Então assim As coisas Mudam devagar Elas mudam Mas tem novos Corpos ocupando Tem pessoas Como a Marina Helou Mulheres jovens Com outras propostas Então a gente Ainda é minoria Mas a gente Está lá Vocês sabem Pedro Só para complementar Que eu Fiz essa 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 reflexão Conversei com Uma colega Lá do mandato E falei Eu não quero Que eles saiam Com uma mensagem Ruim Então Fica aqui Eu reforço A minha fala Que fica o convite Para vocês Se empoderarem E se encorajarem Todo o processo E para vocês Participarem Porque é isso Gente As coisas vão mudar Quando a gente Se sentir dentro Da política Quando a gente Preencher esses espaços Então é o convite Para vocês É isso gente Então muito obrigado Pela presença De todos E todas A gente vai disponibilizar Os slides Vamos disponibilizar Essa aula incrível Que é a Laura Deus Estamos lá nos grupos Os mentores Estão disponíveis Para vocês Para a gente Trocar ideia Conversar Vocês estão disponíveis Para vocês Então assim Não subestimem O conhecimento Do grupo Tem um monte De gente nos grupos E eu estou em todos Eu sei Que sabem muito De política Tem outros Que não sabem Tanto de política Mas tem outros Saberes Tem outras trajetórias Tem vivências Então assim Troquem entre vocês Vamos se fortalecer Como grupo Tá bom? Brigadão Eu vou encaminhar As perguntas todas Para a Laura Na plataforma Do Lidera Vai ter também Aquela atividadezinha Para vocês Responderem Algumas questões Sobre a aula de hoje Que é uma forma De vocês validarem O próprio conhecimento E vai ter também Uma avaliação Para vocês darem Feedback De como foi A aula da Laura Por favor Sejam o mais honesto E claro Possíveis Tragam feedback De como a gente Pode melhorar Eu sei que Às vezes É complicado Mesmo entender As pessoas Têm trajetórias Diferentes Vêm de origens Diferentes Mas ajudem a gente A construir uma escola Cada vez melhor Tá bom? Muito obrigado E boa noite Para todo mundo Muito obrigada Gente Pelo tempo Pela escuta De vocês Boa noite Boa noite Gente Obrigado